pela vacinação bivalente contra a covid-dezenove. Ainda hoje eu conversava com o doutor Marco Aurélio e Jéssica. Mesmo com a ampliação de público para receber a vacina, a procura pela aplicação tem sido muito baixa aqui em nossa capital. A coordenadora de imunização de Aracaju, a Larissa Ribeiro, ela falou sobre o assunto, é isso? Larissa, por favor, querida, fala que eu te escuto. A gente reforça que a vacinação da bivalente ainda está disponível nos nossos pontos de vacinação. Nas 45 Unidades Básicas de Saúde, de 8 até as 16, a gente reforça que a gente tem 4 unidades em horário estendido até as 18h30, que são Unidade Augusto Franco, Marcos de Carvalho, Francisco Fonseca e Unésimo Pinto. E também os 3 shoppings da capital, de segunda a sábado, nós estamos disponíveis de 10 até as 16. A gente reforça que estamos em baixa, a bivalente, de uma faixa etária de 12 até 17 anos. Então, para aqueles que estão nesse público, podem estar procurando nosso ponto de vacinação. O que a gente precisa é estar com essa cobertura vacinal e essa intensificação dessa vacinação de Covid em dias, para a gente estar 100% imunizado. Então, a gente precisa que os pais responsáveis e as pessoas que ainda estão em atraso, que procurem nosso ponto de vacinação. Maravilha a prevenção, que é tão importante. Inclusive, Larissa, comentando hoje também, Dr. Marco Aurélio falava sobre isso. A importância, inclusive, do seu fechamento de ciclo vacinal. Isso é fundamental para mim, para você, para todos nós. Beleza?